Supremo Tribunal Federal está decidindo, mas praticamente já decidiu permitir, primeiro antes de qualquer coisa, né? Já tá errado que ele tá legislando em cima de uma matéria que deveria ser interna, corpores, né? Que deveria ser de competência do Legislativo. Mas, né, como Brasil é o Brasil, Supremo Tribunal Federal decidiu praticamente já que você pode ter reeleições infinitas Ou, pelo menos, poderá ter uma reeleição pra presidência do Senado e pra presidência da Câmara dos Deputados E eu vou falar aqui exatamente o fundamento do voto do relator, ministro Gilmar Mendes Que foi acompanhado aí por praticamente todos os outros ministros Inclusive o ministro recém-nomeado por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Que discordou de apenas um ponto, que é a reeleição pra presidência da Câmara dos Deputados nessa legislatura Ele só quer que o presidente do Senado possa ser reeleito, mas o da Câmara não Enfim, um julgamento cheio de conveniências políticas, sem nenhum respaldo na legislação Sem nenhum respaldo na Constituição Eu tô com o voto aqui do ministro nas minhas mãos E vou comentar ponto a ponto porque essa decisão é absurda, é ilegal, é inconstitucional E o Supremo Tribunal Federal deveria ser penalizado por essa decisão Penalizado dentro da legislação Mas infelizmente não vai ser, e eu também vou explicar pra vocês O porquê não vai ser e porquê que a nossa situação é tão desesperadora Então, primeiro ponto é o seguinte Por que que isso tá sendo discutido no primeiro lugar? O Supremo não começa a discutir as coisas do nada Ele começa a discutir matérias quando ele é provocado por alguém E no caso, é um partido político, o PTB É, o PTB do Roberto Jefferson, né? Aquele cara que o Bolsonaro quer que a gente acredite agora Que ele é um grande conservador, Roberto Jefferson, né? Com certeza Eu, pô, nos meus estudos sobre conservadorismo, tá lá Não pode faltar um Russell Kirk, um Edmund Burke E um Roberto Jefferson ali Pra entender os fundamentos, né? Do rechaço, da rejeição às revoluções E da defesa de uma saída institucional, né? Não pode faltar um Roberto Jefferson na literatura Então, o PTB entrou com uma ação Provocando o Supremo a se manifestar Contra a reeleição de presidente da Câmara e do Senado Aí se fala, pô, Kim Então, o PTB fez bem Ele quer fazer com que a Constituição seja cumprida E que não possa ter reeleição, né? Nem pra presença da Câmara dos Deputados Nem pro Senado Pode parecer que é isso Só que, na prática, o que o PTB fez Foi provocar o Supremo E quando provoca o Supremo Deu o poder pro Supremo decidir como quiser Não interessa a manifestação inicial do partido político O que interessa é a decisão do Supremo Se o PTB não tivesse entrado com ação em primeiro lugar A Constituição já proíbe a reeleição De presidente da Câmara e de presidente do Senado O Supremo relativizou essa interpretação A gente já tem um cenário inconstitucional Um cenário ilegal Que o Supremo relativizou essa questão Da não reeleição de presidente da Câmara e do Senado Permitindo que, em caso de troca de legislatura Ou seja, você tem o presidente da Câmara em 2018 Esse presidente da Câmara se reelege deputado federal E disputa de novo pra ser presidente do período De 2019 até 2021 Não deveria ser permitido De acordo com a letra da lei da nossa Constituição Mas o Supremo permitiu Mais do que isso, né? Inicialmente, vocês devem se lembrar lá atrás Eduardo Cunha era o presidente da Câmara Ele foi cassado Assumiu Rodrigo Maia pra um mandato tampão Mas mesmo num mandato tampão A Constituição veda a reeleição Tanto que, quando a gente fala do Executivo, por exemplo Que a reeleição é permitida por causa daquela emenda do Fernando Henrique Que, aliás, foi o pior legado que o Fernando Henrique deixou pro país Foi a emenda da reeleição pro Executivo Um dos maiores erros da história do Brasil Foi permitir reeleição pro Executivo Que o cara tá com a máquina na mão Fica trabalhando pra sua reeleição E poucas pessoas têm chance de disputar contra, né? Aliás, toda eleição a gente vê Quem tá no poder sempre sai na vantagem Sempre sai na frente na pesquisa, né? Com exceções, com raríssimas exceções Muito bem, quando um cara tá no... Por exemplo, Bruno Covas em São Paulo Era vice, assumiu um mandato tampão, né? Ele assumiu os dois últimos anos Agora, saiu pra reeleição Por quê? Já é reeleição Porque conta, não interessa se ele assumiu um mandato tampão ou não Conta como se ele tivesse assumido o mandato inteiro Porque ele assumiu uma parte de um mandato E já conta como se ele tivesse... Márcio França, quando era vice-governador Assumiu o governo do Estado Tava disputando reeleição Deveria ser a mesma coisa aqui na Câmara dos Deputados Se eu assumo um mandato tampão E eu vou disputar a eleição de novo Deveria ser reeleição Ou seja, proibido Porque no caso de presidência de poder legislativo A Constituição proíbe Ah, mas e se os deputados quisessem mudar essa regra? Pois muito bem Um deputado poderia apresentar uma proposta de emenda à Constituição E assim como o Fernando Henrique fez pro Executivo Poderiam fazer pro Legislativo e mudar Mas não foi isso que foi feito Você teve uma ação no Supremo, né? Pra tentar mudar essa realidade Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Porque a gente já vive uma situação ilegal e inconstitucional Que é o seguinte O Rodrigo Maia assumiu o mandato tampão E disputou a reeleição Já não poderia O Supremo deixou Aí, depois de disputar a reeleição Ele disputou um outro mandato em outra legislatura Ele tá no terceiro mandato consecutivo de presidente da Câmara E agora o Supremo discute um quarto, mano A possibilidade de um quarto mandato consecutivo Só nessa legislatura Porque, né, o ministro Gilmar argumenta ali no seu voto Que para seguir o princípio da anualidade Né, um princípio eleitoral Que só vale a regra se ela for decidida Pelo menos um ano antes da eleição Não vai valer essa regra de proibição de mais de uma reeleição Porque, pra você entender essa confusão toda A Constituição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Proíbe reeleição O voto do ministro Gilmar Mendes Permite reeleição Mas não indefinidamente Permite uma reeleição O Rodrigo Maia, como eu já acabei de dizer Está no seu terceiro mandato Portanto, já disputou reeleição Mas não foi considerado reeleição Porque mandato tampão não foi considerado mandato E disputou outra reeleição Que não foi considerada reeleição Porque foi outra legislatura E o Supremo disse que não é reeleição E está disputando a reeleição de novo E aí o ministro está decidindo, ó Agora vai valer Essa re, re, reeleição Mas na próxima legislatura Não vai valer Por causa do princípio da anualidade Então, é um negócio de maluco E o ministro, ele escreve Que está descumprindo a letra da Constituição Ele diz isso expressamente Eu vou ler aqui o voto Primeiro, primeiro argumento Do voto do ministro No direito comparado Não existe essa história De proibir reeleição Para a presidência da Câmara Ou presidência do Senado Pelo contrário Nos Estados Unidos Na França Na Inglaterra Na Espanha Em todos esses países Pode ter reeleição Para a presidência da Câmara E do Senado Agora, eu te pergunto Para você que está me assistindo Tudo bem Utilizar fontes do direito comparado Para auxiliar numa decisão Aqui no Brasil Em algum caso Que não haja lei Que há um vácuo legal Tudo bem É válido utilizar o direito comparado Agora, quando a lei expressamente Diz o contrário A gente pegar a lei de outro país Como referência para cá Quando a nossa Quando existe lei E a lei diz exatamente O contrário da lei de outro país Não vai, não interessa Qual é a legislação de outro país E mais A grande maioria dos países citados São parlamentaristas E faz sentido Num país parlamentarista Você ter reeleição indefinidamente Porque num país parlamentarista O parlamento pode ser dissolvido A qualquer momento Quando um partido Não tem maioria Um deputado pode ter Um mandato de um mês E aí dissolveu Formou de novo Aí faz sentido Ter reeleição indefinidamente Porque os mandatos Acabam muito mais rapidamente E acaba no momento Em que você não tem mais maioria Faz sentido No parlamentarismo Aí o caso dos Estados Unidos O caso dos Estados Unidos A constituição é outra E o mandato de deputado Nos Estados Unidos É de dois anos Não é de quatro anos Então uma comparação com o Brasil Já começa equivocada aí E mais do que isso Nos Estados Unidos Os Estados Tem muito mais poder Para legislar Do que a União Do que o governo federal Do que o parlamento O parlamento federal Parlamentos estaduais Tem muito mais poder Porque aqui no Brasil O parlamento estadual Não tem poder nenhum Praticamente É o orçamento Algumas leis ali De direito administrativo Leis ambientais E é isso Nome de viaduto Não tem mais muita coisa Completamente diferente Dos Estados Unidos Então é uma comparação Que já não serve Outro argumento Utilizado pelo ministro Foi somente durante Os anos de chumbo Da ditadura militar Com a edição Do ato institucional Número 16 De 14 de outubro De 1969 Que foi imposta A proibição A reeleição Dos membros Das mesas Das casas legislativas Eu concordo Com o ministro Que se O que estivesse Proibindo a reeleição Para a presidência Da câmara E do senado Fosse esse ato Da ditadura Esse ato Seria inconstitucional Por quê? Porque é um ato da ditadura Teria um vício formal Um vício de origem Que a gente chama Do direito Porém Não é O ato institucional Número 16 Que está proibindo A reeleição Para a câmara dos deputados Ou para o senado É a constituição Federal de 1988 Isso foi decidido Numa constituição Democrática O AI 16 Não está mais em vigor A regra sendo discutida Não é mais a regra Que foi imposta Na ditadura É uma regra Que foi amplamente discutida Pelos deputados Constituintes De 1988 Da assembleia Presidida por Ulisses Guimarães Não é mais Ah, mas a ideia Surgiu na ditadura Não, a ideia É de proibir Então Nada do que Nenhum Nada do arcabouço legal Que existia na ditadura Vale agora na democracia Vamos revogar o código penal Que é anterior à ditadura Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Mais do que isso Mais do que isso A parte Em que eu digo Que literalmente Se descumpre a constituição Considerando Essa dimensão histórica O ato da ditadura O presente voto Sustenta Que a interpretação Do artigo 57 Parágrafo 4 Da Constituição Federal Qual que é o artigo 57 Parágrafo 4 Da Constituição Federal É aquele que diz Que é vedada A recondução Ao cargo de presidente Da Câmara dos Deputados Ou de qualquer membro Da mesa diretora Vice-presidente Primeiro, segundo Terceiro secretário Segundo vice-presidente Terceiro vice-presidente Suplente de primeiro presidente Suplente de segundo Terceiro Suplente de primeiro Segundo Terceiro secretário Todos os cargos Da mesa diretora Da Câmara dos Deputados A Constituição Veda a recondução Reeleição Na mesma eleição Ou em qualquer outra eleição Em qualquer outra legislatura Então ele diz O presente voto Sustenta que a interpretação Deste artigo da Constituição Não deve ser meramente literal O que significa Que não deve ser meramente literal? Que você não deve ler A letra da lei Que você deve ter Uma interpretação Distinta daquela Do que diz a lei Do que está escrito O ministro admite Que está descumprindo A letra da legislação E digo mais Ele ainda usa uma manifestação Da advocacia geral da União Quem é a advocacia geral da União? O Bolsonaro A nomeação do advogado geral da União É do Bolsonaro E o que é a advocacia geral da União? Pra você que diz Ai Que absurdo É o parlamento Num conluio Com o Supremo Tribunal Federal Primeiro Isso está sendo aprovado Com o voto Do ministro do Bolsonaro Do Cássio Esse é o primeiro ponto Traiu todo mundo Traiu todo mundo Nessa nomeação Na nomeação do Aras E em várias outras Traiu a direita inteira E ainda tem gente Que é Ai, mas o Bolsonaro Está jogando xadrez 4D Que xadrez 4D, meu amigo? Bolsonaro está fazendo Um acordo caracu com você Ele está entrando com a cara Você está entrando com o resto Xadrez 4D, mano Pelo amor de Deus Nem o 3D ele sabe jogar Com menos 4 Está te fazendo de trouxa E não só se falar Ah, mas o ministro Foi nomeado por ele Mas ele é independente e tal Beleza Então vamos falar Da advocacia geral da União Que é a representação Escolhida pelo Jair Bolsonaro Qual que é a manifestação Utilizada pelo ministro Gilmar Mendes No fundamento do seu voto? O texto constitucional Não exauriu a disciplina Do tema Nesse enunciado Então o que diz a AGU? Olha O que a constituição diz Que é vedada a recondução Ao cargo Da mesa diretora Da Câmara dos Deputados Do Senado Não esgotou o tema Ainda tem margem Para ser interpretado Pelo Supremo Decida aí Supremo Essa é a manifestação Do AGU do Bolsonaro Para você falar Ai, mas tem um golpe Com o presidente Ai, o Congresso Está boicotando ele Não sei o que O que o Congresso Está boicotando ele? O candidato Para a presidência Do Congresso Nacional De Jair Bolsonaro É Davi Alcolumbre O atual presidente do Senado Não tem nenhuma armação Do parlamento contra ele Pelo contrário Quem mais recebeu Emendas parlamentares Quem mais recebeu Grana Para fazer a obra no Estado Foi o Davi Olha o tanto De pavimentação asfáltica Que ele inaugurou no Amapá Dá uma olhada Os senadores até caçou Falam Pô, é o presidente do Amapá Presidente do Congresso do Amapá Dá uma olhada Entra agora Não acredita em mim Entra agora No Instagram do Davi Alcolumbre Vê a quantidade de obras Que está sendo inaugurada No Amapá Ele fez isso com o que? Com o dinheiro do Congresso Nacional? Não O presidente da República Que deu a emenda Para ele fazer Mais do que isso, né? Aí, uma das argumentações Óbvias É de que É ruim ter reeleição Para a presidência da Câmara Dos Deputados e do Senado Porque Quem está no cargo Sempre vai usar o seu poder Para se reeleger E vai ser uma disputa desigual E aí, o que o ministro de Marmentes responde? Por outro lado É republicana A preocupação que se pode levantar Contra a perpetuação Dos agentes políticos Em posições centrais de poder De forma indeterminada Nesse ponto Entendo que a jurisprudência Desse STF Precisa evoluir Para estabelecer limites Claros e objetivos Ao exercício Da presidência Das casas legislativas Sem Todavia Retirar do poder legislativo Sua margem De autoconformação Institucional Primeiro ponto Que já está errado O STF Precisa evoluir Para estabelecer limites Ao exercício Da presidência Das casas legislativas Desde quando É competência do Supremo Definir Questão Matéria E aí Porque eu estou vendo Vários veículos de imprensa Falar Não, o Supremo só está decidindo Que é matéria interna Corporis O Supremo só está decidindo Que é para o legislativo Decidir Nada, nada, não Nada disso O Supremo está decidindo Pelo legislativo Já existe lei Não é nem que O parlamento foi omisso E por ser omisso O STF está legislando No seu lugar Não O parlamento Legislou em 1988 E deixou claro Que não pode ter reeleição E ele está falando Que não Que o Supremo Deve definir esses limites Mesmo com Essa reclamação Sobre Essa preocupação legítima Sobre o abuso de poder E aí Ele determina Que Qual que é a decisão Dele Fixa-se que A partir da presente decisão Os membros das mesas Da Câmara dos Deputados E do Senado Só podem concorrer A reeleição Uma única vez Aí você fala Pô Se eles só podem concorrer Uma única vez O Maia não poderia disputar Porque ele já disputou A reeleição duas vezes Só que aí O que o ministro Gilmar Mendes Quer? Fixa que o limite De uma única reeleição Ou recondução Deve orientar A formação das mesas Da Câmara dos Deputados Do Senado A partir da próxima Legislatura Esguardando-se Para aquela Que se encontra em curso Para essa legislatura A possibilidade De reeleição Ou recondução Inclusive para o mesmo cargo Ou seja Pode só ter uma reeleição Mas Só tá valendo A partir da próxima legislatura Nessa Pode Liberou geral E mais Por que que tá Ah você fala Pô A imprensa tá só mentindo Descaradamente Não tem nenhum fundamento Na decisão dele Que fala que é matéria interna Corporis Tem Tem Um dos fundamentos Que ele utiliza É que é matéria interna Corporis Mas o que que ele diz Reconhece a possibilidade De as casas do Congresso Nacional Deliberarem sobre a matéria Em apreço Seja por via regimental Por questão de ordem Ou mediante qualquer outro Meio de fixação De entendimento próprio A atividade parlamentar Como usualmente ocorre Aí você fala Pô Então peraí Você não acabou de falar Que o Gilmar já tá definindo Pelo Congresso Nacional Como é que ele tá dizendo Que reconhece a possibilidade Das casas do Congresso Nacional Deliberarem Vírgula Em qualquer caso Ou seja Vocês podem decidir Desde que Vocês observem Ou seja Me obedeçam Em qualquer caso O limite de uma única reeleição Ou recondução Sucessiva ao mesmo cargo Ou seja Vocês podem tomar qualquer decisão Desde que seja igual a minha Essa é a matéria interna Corporis Essa é a matéria interna Corporis E aí ó Eu vou ler só o final Da decisão do Cássio O grande nomeado do Bolsonaro Acompanhe o relator Ainda que por razões distintas Quanto a reeleição Ou recondução sucessiva Dos membros Das mesas diretoras Das casas do Congresso Nacional Independentemente Se dentro ou fora Da mesma legislatura Uma única vez Razão pela qual julgo Improcedente A ação direta Peço vênia no entanto Para divergir de sua excelência Quanto a aplicação Prospectiva do julgado Nesse ponto Declaro vedada A reeleição Ou recondução De quem já esteja Ou venha A ser reeleito Ou seja Quem não está reeleito Davi Alcolumbre Davi pode se reeleger Nessa legislatura Maia não Ou seja Os dois Estão tomando Decisões de ocasião Por quê? Porque o Davi É o candidato do Bolsonaro Para a presidência do Senado Mas Maia não é o candidato Do Bolsonaro Para a presidência Da Câmara dos Deputados É o Arthur Lira E sobre o Arthur Lira Acho que vale Um vídeo só sobre ele Mas Davi Não vou falar nada Nesse vídeo Só dá um Google Só pesquisa E veja você mesmo Aí você fala Pô Kim E aí você não vai se revoltar Como deputado O que você vai fazer? Fufu Não vou fazer nada O que eu vou fazer? Quem tem competência Para impor limites Ao Supremo Tribunal Federal É o Senado O que o Senado vai fazer? Quem é que pauta Julgamentos envolvendo Ministro do Supremo Tribunal Federal? O Presidente do Senado E a decisão de agora Beneficia quem? O Presidente do Senado Eu não posso fazer Absolutamente nada Eu posso fazer Tanto quanto Qualquer um de vocês Gravar um vídeo Protestar Ficar bravo Ficar numa posição fetal Debaixo do chuveiro Ouvir NX0 Chorar Só isso que eu posso fazer Não posso fazer nada Não sou Sequer sou senador Quanto menos Presidente do Senado Mais do que isso Não só não sou senador Como não tenho idade Para ser senador Como em 2022 Não vou ter idade Para ser senador Como em 2026 Eu não vou ter idade Para ser senador Como em 2030 Eu não vou ter idade Para ser senador E mais do que ter idade Para ser senador Sequer vou saber Se eu tenho voto Para ser senador Para ser deputado Você precisa de 1% Para ser senador Você precisa de 50% Mais 1% Então está muito distante De qualquer medida Que eu posso tomar O que faz então Kim? Vou repetir o que já disse Em outro vídeo Rui Barbosa Aí só resta recorrer Aos céus Meus amigos Só o céu Tchau 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 Tchau